Bom dia, boa tarde, boa noite. Veda, agosto 2020. Este mês, a leitura de um conto ou crônica todos os dias. A cada dia eu leio um conto ou crônica destes livros aqui, mas hoje uma leitura especial. Vou ler na própria internet, na plataforma Wattpad, um conto de uma das booktubers que eu acompanho, A Louca dos Livros. Vou deixar aqui na descrição ou nos comentários, tanto o link do canal dela, quanto o link deste conto, Sétimo Dia. Vamos lá. Sétimo Dia. Quando Deus terminou, Ele só tinha dado um sentimento ao primeiro homem e à primeira mulher, o amor. Eles tinham três paixões primordiais, o Criador, o Éden e um ao outro. O segundo sentimento foi a curiosidade. Tinham muito a ver no Éden, e eles levariam gerações para descobrir todos os segredos dessa terra. Portanto, começaram de imediato. O Éden não era diferente de um vale nunca antes povoado. A mata era virgem, fechada, onde se ouviam diversos cantos agudos que pareciam vir da copa das árvores. Fora da mata, se olhassem para o horizonte, vários montes cobertos por um tapete verde feito das vegetações, até onde o olho pudesse alcançar. Ao centro destes montes, um largo rio, do qual não se enxergava nascente, mas sua foz desembucava em um grande lago, onde alguns animais bebericavam sua água e descansavam à sua margem. Também podia ver-se dali uma grande cascata, cujas águas batiam forte nas rochas de um dos morros, o mesmo cujo cume lhe dava origem, moldando-o. Quando chegava ao rio, formava uma névoa de gotículas que batiam em sua superfície e com força voltavam ao ar. Tudo no Éden era lindo e novo, cada grão de terra, cada folha, mas eles não tinham que lhes explicasse o que estava vendo ou que ao menos lhe nomeassem as coisas. O Senhor, a partir do momento que lhes deu o livre arbítrio, deixou que fosse do seu jeito, sem se intrometer na sua criação. Seu trabalho estava feito e agora podia descansar. Desde os primeiros momentos, eles exploraram, não somente andando ou observando, mas ouvindo, tocando, cheirando, provando. Às vezes imitavam os animais, tentando comer como um alce, beber água como um gato do mato, se comunicar como um João de Barro. Viram um Éden de diversos ângulos. Em uma de suas caminhadas, chegaram ao final do vale onde havia uma parede de arbustos altos e espinhos entrelaçados que pareciam formar um muro delimitador do Éden. Estes arbustos eram muito densos e de longe não se podia ver o que existia do outro lado. A curiosidade os fez ir até lá e espiar por entre suas folhas. E a curiosidade eu vou deixar para vocês continuarem a leitura clicando no link que eu deixei ali na descrição. Até amanhã, até o próximo conto. Até! Tchau! Tchau!